Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui tem Faleiral, e eu tô aqui, pessoal, no Parque das Feiras, em Toritama, pra mostrar, gente, mais um fabricante de moda jeans prêmio pra vocês, tá? Eu estou falando, gente, da ARP Jeans, eles trabalham, gente, tanto com moda infantil, como também com moda feminina, tá certo? Mas hoje a gente vai mostrar a nova coleção deles de moda feminina, tem muita coisa linda, tem short, tem jaqueta, tem vestido, gente, tá um arraso, tá? E eles enviam pra todo o Brasil, através de correio, excursões e também transportador a partir de seis peças, gente, não é legal? Então tem muita opção aí pra vocês escolher e fazer o pedido de vocês, tá certo? Vou começar já a mostrar algum modelinho que tá muito lindo, tá? Cada coisa mais linda. Eles trouxeram aqui a modelo pra mostrar no corpo. Deixa eu apresentar pra vocês, como é que é o nome, lindona? Elaine. Elaine, gente, super simpática. Bora mostrar aí o modelinho da ARP Jeans, gente. Olha que perfeição que tá esse vestido, minha gente. Lembrando pra vocês que é aquele jeans premium, tá? De qualidade, que vocês vão arrasar. E como eles vestem bem. Olha pra isso, gente. Olha o detalhe no corpo dela. Eles vêm sempre todos com a logomarca da ARP Jeans, tá? Olha o detalhe dele atrás, gente. Olha o zíper, que lindo que ficou. E o acabamento da peça deles também, minha gente. Veste divinamente, né? Eu super indico pra vocês, tá? Sem contar que ele também dá também pra moda evangélica, né? Pra quem prefere aquele vestidinho também confortado. E ao mesmo tempo, minha gente, fica aquele toque de sensualidade sem ficar vulgar, né? Verdade? Olha que lindo que fica o vestido. Minha gente, eu tô apaixonada, simplesmente. E ele tem PMG e GG, tá bom, minha gente? Vou passar o preço pra vocês do atacado. Vocês comprando a partir de seis peças, vocês vão comprar já nesse valor. Que fica no valor de R$60,00 apenas. Minha gente, olha que lindo. Olha o detalhe aqui que fica muito perfeito, né? Ele tem tipo um detalhezinho de uma pinçazinha aqui na manga, sabe? Fica muito perfeito o detalhe dele, tá? Esse aqui que ela tá vestindo é um tamanho P, né? Isso? Então, ó como fica lindo o vestido, gente. Tu veste de que tamanho? 38. Então, um 38, veste um P tranquilo, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia, ó. Muito lindo, tá? Atrás também, o caimento do vestido é muito perfeito. Tanto também o comprimento deles. Não é aquele comprimento muito curto, tá? E também nem fica muito comprido. Ele fica com o comprimento perfeito. Eu amei demais, gente. A gente vai mostrar mais modelinho pra vocês. Vou mostrar o contato também da RP Jeans aqui, ó. Esse aqui é o contato deles. Vocês vão falar tanto com o Alexandre, como também o Pélix, né? Que eles são os sócios daqui. Tem também o telefone da loja, tá bom? E eu não passei o contato, né, pessoal? Na verdade, do endereço, que é aqui no Parque das Feiras Toritama, na quadra 9, box 5, 6, 17 e 18. Isso tá certo, né, amigo? Esses números aqui estão box 5, 6, 17 e 18. Aí também tem o Instagram deles. Eu vou deixar na descrição do vídeo direitinho, ó. Aqui também tem o QR Code. Caso vocês queiram aí... Deixa eu tentar fixar aqui, gente. É só vocês nesse QR Code que já vai diretamente pra o catálogo. Olha que legal, né? Super facilidade aí pra vocês, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo tudo direitinho pra vocês os contatos. Pronto, ela vai trocar o modelinho. A gente só vai mostrar mais modelos pra vocês, tá bom, minha gente? Meus amores, agora bora pra esse novo look aqui pra mostrar pra vocês. Vê que arraso que está, né? Minha gente, muita gente perguntou. Irão, mostra a jaqueta jeans pra mim. Minha gente, tô mostrando agora, viu? E tô mostrando de qualidade. Jaqueta premium aqui pra vocês. Pra vocês arrasarem aí nas vendas. Olha que lindo o detalhe dessa jaqueta com detalhe em destroyer. E olha a cor dessa lavagem, gente. Desse jeans que maravilhoso. Esse daqui, no caso, é... PNG também, hein, velho? É GG. Até o GG. Do P até o GG. Gente, olha que maravilhoso. Olha o detalhe dele do botão, gente. Muito perfeito, tá? Tudo muito bem acabado. Olha a peça atrás. Também vem com a logo da RP Jeans. Olha o detalhezinho atrás. E olha esse short que maravilhoso. Gente, eu já vou passar o preço pra vocês. Tudo direitinho, tá? Olha. Tem esse detalhezinho aqui em cima, né? Que ele dá aquele levantamento, assim, na parte do bumbum, né, gente? Vocês sabem que vende jeans aí, sabe desse detalhe. Então, fica mais bonita ainda a moldagem do short, né? Vê que perfeito, gente. Olha que lindo. Tem a lateral que tem bolsinho também, tá? Olha. Deixa eu ver aqui. Aí, esse daqui, o short é do 36 até o 48. E aí, oito. Eita, pessoal, até o 48. Olha que legal. Então, do 36 até o 48, vocês vão encontrar desse short, né? Então, dá pra vestir um plus size tranquilamente. Vê como que lindo que ficou, gente, a combinação desse look. O short com a jaqueta ficou maravilhoso, né? Aí, vocês ousam, né? Vocês podem trocar também, usar o shortinho com o cropped, com outro modelinho. Pode tirar também, depois, no caso, botar a jaqueta com uma calça jeans e tá divino. A jaqueta, no caso, tá quanto, amigo? 55. 55 no atacado. PMG, IGG e o short? 35. 35 reais, gente. Só passando a colinha aqui pra vocês, que eu já tô pegando com ele. Olha, o detalhe dessa lavagem ficou muito bonito os dois, hein? Amor, esse look tá perfeito, minha gente. Vocês vão arrasar muito, tá? Então, aproveita aí. Já pega esse look aí pra vocês também. Vocês vão vender muito essas peças. A jaqueta tá vendendo muito, viu, gente? Tem uma dica aí pra vocês que tá procurando aí novidades que vai vender bem na loja, tá? Vamos pra mais um look aqui, pessoal. Pra mostrar pra vocês agora calça jeans. E também, continuando no estilo, né? Na jaqueta também. Tudo aí, tom sobre tom, pra vocês verem, gente. Que perfeito que tá essa coleção da RP Jeans. Gente, olha que lindo que tá. Esse modelinho de jaqueta com essa lavagem maravilhosa, tá? Olha, também tem um leve destróide aqui na frente. Bem suave, sabe, pessoal? Olha essa calça, minha gente. É a lavagem dessa calça. Quando eu digo pra vocês que a lavagem dele é aquela lavagem jeans premium, sabe? Os jeans deles são jeans premium. Gente, eu não minto de verdade. Olha que coisa mais linda. Tem esse detalhezinho aqui no bolso, olha. Ó, com a plaquinha aqui também que dá toda a valorização na peça. Olha, pessoal, como ela veste bem essa calça, tá vendo? Divinamente, né? E essa também são do 36 até o 48 também, né, amigo? Esse qual eu falo? 50 no atacado. Olha, ela tem... Eu não sei se dá pra vocês verem, gente. Uns levesinho assim, como o pessoal chama... Eu acho que é bigode de gato ou alguma coisa assim, né? Bem pouquinho, mas é bem suave mesmo na perna. Quase nem se nota, mas é tão pouquinho, mas que deixa a lavagem da calça ainda mais bonita, sabe? Amei demais. Aí também, a jaqueta é o mesmo valor. Fica quanto? 55 no atacado. Deixa eu mostrar aqui atrás como é lindo esse modelinho. Olha, também vem com a logo da RP Jeans, tá certo? E ficou divino esse look. Minha gente, aproveita aí e já solicita pra vocês o catálogo e já pede essa peça também, tá? Pessoal, vamos pra mais outro look. Fecham aqui pra vocês, arrasante, tá? Olha pra isso, que linda essa calça. Minha gente, eu tô apaixonada por esse modelo, de verdade. Eu acho que essa daqui... Eu amei todos os looks, mas eu amei essa calça. Olha a lavagem dela. Olha o detalhe, minha gente, dessa calça. Muito linda, gente. E ela tem um detalhezinho aqui também, ó, embaixo, que dá todo o charme na calça, sabe? Muito linda, gente. Também tem bolsinho, tá? Não é bolso fake. Deixa eu mostrar atrás, gente. Também tem aquele detalhe, ó, que levanta também o bulum, né? Ó. Minha gente, muito linda. Veste divinamente. E essa daqui também fica. 50 reais no atacado, gente. Dá pra vocês acreditarem nisso? Muito legal. Porque calça premium, gente. Diz premium, tá? Vocês têm que ter essa mercadoria pra aquele cliente mais exigente, né? Pra sua boutique, pra sua loja. Você que quer vender online e tem aquele cliente mais exigente, tem que ter essas calças, gente. De verdade, tá? Muito lindo. Ó, o detalhe aqui do Destroy, da calça, que linda. Tem esse detalhezinho aqui, ó, na frente com essa costura. Amei. Amei, amei. Surpreendido pra vocês esse modelinho, tá, gente? Perfeita. Bora aí, minha gente. Pra mostrar mais um modelinho, dessa vez em short pra vocês, tá? Toda aí, minha gente, com a logo da RP Jeans. Vê que lindo ficou esse detalhe nesse short, gente. Muito maravilhoso, né? Veste divinamente, gente. Esse modelinho aqui. Olha só como ficou lindo na modelo. E vai ficar divino em vocês também, tá? Eles têm do 36 até o 48. Ele também tem bolsinho, tá, na frente. Olha o detalhezinho aqui do Cois. Ele é tipo como se fosse um desfiado, né, pessoal? Ele fica bem bonito mesmo. Olha atrás como fica perfeito, minha gente. Olha o detalhe e o acabamento desse short. Veste divinamente, né? Esse aqui, gente, ele tem do 36 até o 48 e tá no valor de 40 reais no atacado, minha gente. Maravilhoso, né? Então, já pede aí o catálogo pra vocês aí. Já solicitar esse outro modelinho também, que tá muito perfeito e veste muito bem, tá, gente? Pessoal, agora finalizando, né, esses looks de hoje que eu vou mostrar aqui pra vocês. Minha gente, olha que perfeição, né? Não poderia fechar melhor do que com esse vestido em outra cor, em outra tonalidade pra vocês. Olha, a gente mostrou, começou com ele, né? Que foi na lavagem escura e agora ela colocou na lavagem clara, gente. Só pra vocês verem como fica tão lindo quanto o escuro também, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês a costura, minha gente, o acabamento das peças dele. Eu gosto sempre de mostrar, né, reafirmar bem isso pra vocês. Porque, gente, é muito bonito e vale muito a pena a qualidade, tá? Olha isso, olha a costura desse vestido. Lembrando que esse daqui é ficando um valor de R$60,00 num atacado, tá certo? E tem ele PMG e GG. Olha que lindo, gente, olha o detalhe atrás desse vestido. A gente mostrou ele no escuro logo no comecinho do vídeo, então a gente vai mostrar também ele no claro pra vocês verem que tem nas duas lavagens, tá, minha gente? Então, muito lindo, gente. Olha que perfeito. Eu vou aqui, né, terminando o vídeo. Antes de mais nada, quero também falar pra vocês que eles têm também no infantil. Olha que lindo, gente. Cada modelinho tem jaquetinha, tem short, tem calça. Olha, vários modelinhos. Solicita o catálogo também do infantil que eles têm. Hoje a gente só mostrou um pouco da coleção da moda infantil adulta, mas também tem o infantil, tá? Pede o catálogo pra eles, tá bom? E quero agradecer a modelo, né, que veio mostrar as peças aqui pra gente. Super linda, super também simpática. Sempre aí com maior alegria mostrando a peça pra vocês. Gente, muito sorridente, eu achei ela. Então, bora mostrar, gente, um pouco mais aqui do detalhe, só pra você ver bem como veste, né? Muito maravilhoso. Então, PMG e GG e apenas 60 reais, tá bom? Obrigada, viu, lindona? Então, até a próxima, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E até a próxima, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.